Música Conexão, as notícias que rolam por aqui. Música Aqui no Unisantana, o semestre começou cheio de atividades especiais pensadas exclusivamente para o nosso aluno. Logo no primeiro dia, tivemos a recepção dos calouros. Os pátios ficaram lotados com a gincana Caça aos Bichos, que integrou calouros e veteranos. No segundo dia, o pró-reitor de pós-graduação, pesquisa e extensão, Rudine Iueso, e a coordenadora do NOPE, professora Gisele Fernandes, comandaram a palestra institucional com orientações tanto para os recém-chegados quanto para os que já fazem parte da nossa instituição. Afinal, são muitas novidades. Também tivemos mostras de diversos cursos e apresentações musicais dos alunos e professores de música, de simuladores de voo e também várias massagens. E esse foi só o início de um semestre cheio de potencial e muita inovação. Sejam todos bem-vindos. É o Unisantana mais perto de você.